Ó pessoal, como desconectar o conector do álcool de pressão, do conector da bomba, o conector do filtro de combustível, é com essa ferramenta, certo? Como se fazer? Conecta no local, ao conectar empurra, certo? Para dentro, uma para o lado da outra, a base da mangueira para onde a peça você quer tirar, se fosse do filtro, faria isso, como é do regulador, você pressiona uma para o lado da outra, depois só apertar, coloquei aqui ó, depois só apertar ó, observe que ao você apertar, a trava da presilha, ela não se fecha ó, observe aqui ó, ó, ao você apertou, aí agora é só puxar, olha como é fácil de retirar, certo? Ó, já desconectou, depois de fazer isso, retira a presilha e coloca no conector, para conectar, é só alinhar as duas peças e reconectar, lembrando que aqui existe uma borracha de travamento para não acontecer dela soltar, caso vim, essa presilha esteja danificada.